Se eu fosse um ser invisível, Estaria sempre perto de você. Dirigido pelas mãos da mente, Seguindo seus passos, Sem ninguém me ver. Seria o seu anjo da guarda, Para que ninguém a tomasse de mim. Ouviria a cada segundo, A frase de amor mais linda do mundo, Com a voz do vento, Dizendo assim, Cia-Mu, Cia-Mu, Cia-Mu. Cia-Mu, Cia-Mu, Cia-Mu. O quarto em que você dorme, Eu iria ser o seu despertador, Te acordando todas as manhãs, Banhando seu corpo com a loção do amor. Cada passo que você mudasse, Estaria mais junto de mim. Bem pertinho do seu coração, Na ternura da minha paixão, Com a voz do vento, Dizendo assim, Te amo, 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 Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais alegre ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Música 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 O recanto onde eu moro é uma linda pássarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Eu tenho burrinho preto, bão de arado e bão de sela Pro leitinho das crianças, a maquinha cinderela Galinha da noite, guerreiro, papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito, tem budim não deixe nela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora e deixo seta com nutela Eu levo meu viadinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas na gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho, é no algodão e na fanela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhos O franguinho na panela O ruque fugiu do laço, tá debaixo da gruseta Quem fugiu de canivete, foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta A coisa da filha, a coisa da preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta As flores quando é de manhã O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facã Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Espiava por um buraco na sala Eu já conservei relógio à meia-noite no fundo d'água Sem levantar o tapete com muita classe Tirei o taco Eu já ganhei uma guerra sem dar um tiro e não é mentira Já fui no fundo da terra e voltei de lá sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode, encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Cavião da minha foi Se não pega pinto Também a mão de pilão Não joga a peteca O cabo da minha enxada Não tem divisa As meninas Dos meus olhos Não tem boneca Cachaça não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei no avesso e não sou pipoca Viola minha viola Cavalete do pau preto Morro com você nos braços De joelho lhe prometo Viola minha viola De jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela Eu ganho a vida com ela Eu ganho a vida com ela Chuva pesada Tem curva de nível Secando a enxonada Tem curva de moça Que assanha a moçada Caminhoneiro cuidado Com a curva da estrada Tem manga de blusa Vestido de renda Tem manga e mangueira No quintal da fazenda Tem manga do eixo Que roda a moenda Tem doce de manga Pra comer de merenda Tem mão que conforta E cura doente Tem mão de pilão Que limpa semente Tem mão generosa Que dá um presente Tem mão de malandro Que tira da gente Tem braço de viola E de violão Tem braço abraçando O sufejar da canção Tem braço que arranca O fruto do chão Tem os braços de Deus Protegendo a nação Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Peguei 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 a viola e cantei Contemplando a natureza No espelho d'água Deixei Refletir minha tristeza O clamor da água passa Saudade falando assim Sofre e chora coração Sua mágoa não tem fim No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Eu venho jogar nas águas Pedaços de amor desfeitos Que a ingratidão quebrou Aqui dentro do meu peito Não consigo entender O amor em que consiste Pois quem ama vive alegre E eu amo e vivo triste No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens orelhas, usas brincos Tens boca, cintura e quadril Tuas curvas, teus contornos Fico pasmo, fico polvo Fico tolo És viola ou mulher? É, só te faltas pernas e pés Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo o teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens cintura, tens orelha E usas brincos Tens quadril, me encanto Só de te olhar Fico paz, não fico bobo Fico novo Ao te ouvir Numa música qualquer Vejo tuas curvas Tua boca Teus contornos Me pergunto És viola ou mulher? Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Siola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Amém. Tenho saudades de rever o meu sertão, meu pedacinho de chão, que eu deixei tempos atrás. Toda manhã eu levantava bem cedinho, com o cantar dos passarinhos e as cascadas murmurais. Deixa, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar. Deixa, deixa pra lá, é tanta dor meu coração pode parar. Abençoado era o chão onde eu plantava, com carinho eu cuidava das vaquinhas no curral. O meu cavalo, por nome de Maiadão, era minha condução, nas labutas do lugar. Deixa, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar. Deixa, deixa pra lá, é tanta dor meu coração pode parar. Hoje distante do meu pedaço de chão, aperta meu coração da vontade de chorar. Peço ao bom Deus que dê sempre proteção, ao caboclo do sertão que trabalha sem cessar. Deixa, deixa pra lá, deixa pra lá, é tanta dor meu coração pode parar. Deixa, deixa pra lá, deixa pra lá, de que adianta eu ficar a recordar. Ainda tenho no peito um coração sertanejo, que sofre com os efeitos dos absurdos que vejo. Nossa música raiz, aos poucos foi adotada, o que hoje faz sucesso, sem receio eu confesso. Sertanejo não tem nada. Como posso aceitar o que está acontecendo? Quem não sabe nem cantar com a música enriquecendo? Não dá pra conter o pranto, que em meu rosto rola. Aproveitando o incêndio, muito dizem sertanejo, sem conhecer a viola. O que fizeram com a poesia é um fato lamentável. A música de hoje em dia é um produto descartável. Coração dentro do peito, jora, sofre e reclama. É triste ouvir o autor, que pra falar de amor, precisa falar de calma. Como posso aceitar o que está acontecendo? Quem não sabe nem cantar com a música enriquecendo? Não dá pra conter o pranto, que em meu rosto rola. Aproveitando o incêndio, muitos dizem sertanejo, sem conhecer a viola. Aproveitando o incêndio, muitos dizem sertanejo, sem conhecer a viola. Eu fiz a maior proeça das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro, traquejado no transporte Fui buscar uma vagada para o criador do norte Na chegada eu pressenti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só, ficou um boi de corte O mestizo era bravo, que até na sombra invicia A filha do fazendeiro, molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi é tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora e passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha, rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia, no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra, desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo, gerava chipre queimado Quando os cascos do mestiço, batiam no lajeado Parou berrando na espora, zoelhando o derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio lhe cheiro Me disse, você provou, sepia um e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar, o beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei abraçando o travesseiro Obrigado Bom show, fica com Deus Salve e palmas pro verdadeiro Zé Camilo Cansado de tanto esperar a felicidade Saia a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e mais juramentos fizeram em vão Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho No colo da noite adormeço chorando sozinho Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso como em vou É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Os sentimentos se acabam quando a gente quer Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho outro amor deve aparecer Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Eu vou levar muito tempo pra te esquecer 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 No meu caminho outro amor No meu caminho outro amor deve aparecer O seu sentimento se acaba quando a gente quer Acordo, bate o desespero, saio pela rua O meu pensamento, a imagem sua É uma saudade que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade, corro o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Em tudo que faço está grudada em mim No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando, nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, fumei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro Pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez naquele lençol Viagem, pensamentos, furei o farol Até sair o sol e não te encontrei Acordo, bate o desespero, saio pela rua No meu pensamento, a imagem sua É uma saudade que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade, corro o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Em tudo que faço está grudada em mim No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando, nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, fumei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro E pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez Naquele lençol, viagem, pensamentos Furei o farol até sair o sol E não te encontrei Chorei por você, fumei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro E pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez Naquele lençol, viagem, pensamentos Furei o farol até sair o sol E não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Em tão grande angústia me encontro agora Ao passar as horas E você não vem O quarto em penumbra e a cama vazia Só fotografia num quadro, meu bem Mesmo estando ausente Mesmo estando ausente Mesmo estando ausente Você está sorrindo E vou repetindo tudo sem querer Fumo outro cigarro Fumo outro cigarro Me sento e levanto Não posso conter o meu amargo pranto Pois quem amo tanto Só me faz sofrer A nossa cama está desarrumada Roupas perfumadas ali no cantinho E aquela blusa que você usava E desabotoava com tanto carinho A noite passa, a madrugada chega Fico esperando e você não vem O quarto em silêncio e a cama vazia Tão triste, tão fria Sem você, meu bem Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morri A coisa mais forte entre nós No momento é a dor O amor já não é o bastante Achar uma saída Fechamos escapar a chance Feito areia fina Pelos mãos dos dedos E não tem segredo A solução pra nós Agora é a despedida De agora em diante É cada um pra si Um pra cada lado Tudo dividido Coração quebrado É melhor assim Se juntos nada tem valor De pôs que rasga o pano De pôs que rasga o pano Por mim Porém nessa noite Porém nessa noite Resolveu da fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais Levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adianta ou nada Ser mulher direita conforme ela era A minha vida Muito mais errante Agora continua Transformei a esposa Em mulher da rua A mais nova dama No som de cristal Na Bahia Deu uma mula Embarcada no vagão Trouxe fama de manhosa Já matou Trinta peão O lava que soluçava Chegava a tremer o chão Oi, larim Oi, lara Oi, larim Oi, larim Oi, larim Oi, larim E São Paulo Vem um moço Com fama De domador O corpo dele Tremeu Quando a mula Alistou Mineirinho amontou mesmo Profissão de domador Oi, ai, ai, ai Quando pôs o pé no estribo Anular saiu saltando Uma moça na janela Entrou pra vento chorando O peão falou pra ela Menina, estou brincando Oi, ai, ai, ai Ela tem o pelo branco E as canelas rajadas Sete palmos de altura Ela é descanelada Pesa no chão de macio Caminha qualquer toada Oi, ai, 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 ai Foi passando em Durama O panico acompanhou Se a mula for de negócio Sem mil cruzeiro apertou Cento e cinquenta Há muito tempo Submar neves emjeitou Oi, ai, 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 ai Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Cansado de tanto esperar Para a felicidade Saí à sua procura No mundo sem fim Tão depressa Então me deparei Com a realidade Vi que ela existe para todos Menos para mim Os amores que tive na vida Todos me deixarão Juramentos e mais Juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos Agora só recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança De nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço chorando Sozinho Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais Juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças Somente as tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos E dos beijos fingidos Agora só recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança De nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço chorando Sozinho Não 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 vai embora Por favor Fique comigo Te amo tanto Não mereço esse castigo Preciso tanto De você Meu grande amor Olha Sem tempinho Sem tempinho Pra gostar Esses seus olhos Meus milhares Meus milhares de emoção Olha Eu sou a hora Que revela esse segredo Outras mulheres Não me servem Eu sou doer Porque você É abraçar a solidão Olha Eu sem você sou como a moita sem luar Sou um passarinho sem terminho pra pousar Esses seus olhos me alcançam de emoção Olha, eu só agora te revela esse segredo Outras mulheres não me seguem, eu sou mulher Eu tenho você que abraçar a solidão A solidão Amor 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 Meu Deus, por que neste mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer É o amor que eu tanto quero Me dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor, como amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta todo amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda O que eu faço sofrer É o amor que eu tanto quero Me dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor, como amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta todo amor pra mim Eu não mereço sofrer tanto assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cansado de tanto Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Chego em casa já começa o meu pesadelo Ela parece uma matraca para ver os cotovelos Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz A boca ratiço eu não quero mais Chego em casa já começa o meu pesadelo Ela parece uma matraca para ver os cotovelos Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz A boca ratiço eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor ratiço eu não quero mais Eu vou deixar pra ela com você Eu vou deixar ela questione Eu vou deixar ela medida Eu vou deixar essa mulher Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu cheguei decidido a dizer Que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor Que o ciúme me faz Ensaiei tudo o que eu lhe diria Eu vim preparado Mas olhando em seus olhos eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amar tanto Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você? Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande, é tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo de alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor, eu não sei controlar Por isso eu digo, me perdoe por te amar tanto Até me espanto pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda, é desse jeito que eu te amo É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz É do seu lado que eu consigo ser feliz Por que será que eu consigo ser feliz Por que será que a gente sofre tanto assim? Por que será que a gente não decide? Será que a gente mesmo gosta de sofrer? Será que o nosso amor não mais desistir? Por que será que não desligo de você? Por que você me liga todo dia? Será que eu não fico mesmo sem te ver? Será que o nosso amor virou mania? Por que é que a gente não se admite? O nosso amor é grande, é sem limite Paixão tão forte assim nunca senti Abre logo o jogo e conta tudo Diz que sou teu homem, sou teu mundo Diz que ainda quer viver pra mim Decide de uma vez é pra valer Já estou cansado de sofrer Pelo amor de Deus decide agora Viver sem teu amor não me acostumo Quero de uma vez tomar meu rumo Me assume ou me deixa ir embora Música Música Eu sei que o meu prato é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor por te querer Por te querer Música Olha, você precisa saudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Música 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 Música